Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos começar aqui o passo a passo da primeira parte da nossa cortina corações. Eu já estou aqui com o começo, tá? Eu vou começar a explicar pra vocês a parte do bandou, que é um pouquinho mais, vamos dizer, complicadinha, né? Por causa desses bicos aqui. Então, eu vou começar explicando pelo bandou e no próximo vídeo eu trago a cortina, as duas partes da cortina. Claro que eu não vou estar fazendo a videoaula das duas partes, são apenas repetições, eu vou dar o começo pra vocês, a quantidade de correntinhas que vocês começam e aí vocês vão entender tudo pela minha explicação, né? Pelo menos eu espero que vocês entendam. Então, quem tá chegando agora e não é inscrito, já se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha o vídeo se vocês puderem. Eu vou fazer aqui uma explicação rápida do que eu fiz, tá? Pra gente começar e não se alongar muito, porque eu acredito que já vai ficar um vídeo bem longo. Olha só, eu fiz esse gráfico aqui, como vocês podem ver, ó, olha só. Aqui é a parte do bandou, aqui onde tem X, gente, que tá mais escurinho assim, que eu pintei com grafite, é ponto alto. E onde tem os espacinhos vai ser correntinhas e a gente vai deixar esse espaço aqui, ó, pra passar o bandou, tá? Vou usar essa agulha aqui número 3 e o fio é o número 4. Nossa, deu um branco, eu já ia falar fio 6, que eu sempre trabalho com fio 6. É fio 4, esse bandou aqui eu estou fazendo pra minha cozinha, tá? Vou fazer uma cortina pra minha cozinha, já vou aproveitar, né, que eu vou fazer pra explicar pra vocês, já vou fazer uma pra mim, ó, tô usando aqui essa sobrinha aqui de fio 4, que foi ainda da encomenda da outra cortina que eu fiz. Acredito que esse aqui vai dar pra eu fazer o bandou, porém, eu vou ter que comprar mais pra fazer a cortina, né, as duas partes da cortina. Então, eu vou tá explicando tudo certinho, vocês prestem atenção, se fica alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou tá usando esse fio aqui amarelinho, ó, ele é bem clarinho, pra ficar, assim, uma visualização boa, porque eu não tenho mais o cru, né, no fio 4 e eu não quis cortar ali, ó, porque eu vou finalizar essa aqui pra mim. Mas, ó, esse aqui também é no fio 4 e a agulha número 3, vocês podem, aí, usar a 2,5, a agulha que você esteja acostumado a trabalhar no fio 4. Essa daqui, ela é 3, mas a pontinha dela é bem fininha, tá? Então, tá dando, assim, perfeitamente pra trabalhar com ela. E aqui o gráfico, ó, eu marquei certinho, se vocês quiserem tirar um print, marquei a quantidade de carreiras, ó, deixa eu colocar um pouquinho mais pra trás. Ó, aqui, deixa eu só mostrar aqui pra você, aqui onde tá, ó, 16 PA, são 16 pontos altos, sabe? Tem quatro bloquinhos, cinco bloquinhos aqui, ó, todinho de ponto alto, e vai ser repetido, depois a gente vai fazer um bloquinho num canto, um bloquinho no outro, e vai fazer correntinhas aqui no meio, pra onde a gente vai colocar o varão da cortina, mas eu vou explicar tudo certinho pra vocês, tá bom? Então, bora lá, e boa aula pra todos! Gente, só uma coisinha que eu esqueci de falar pra vocês, sobre a medida. Esse gráfico eu fiz, com essa medida aqui, ficou 43 centímetros, essa parte aqui, até aqui nessa partezinha que fica mais compridinha aqui do biquinho, tá? Então, eu vou fazer nessa medida. Se você quiser fazer maior esse espaço aqui, gente, daí eu não sei, vocês vão ter que pegar aí o seu quadriculado, ó, eu peguei um caderno da minha filha, pra fazer o gráfico aí do jeito que vocês acharem melhor, tá? A medida que vai ficar é 43 centímetros, eu pretendo fazer aproximadamente um metro e meio, que é o tamanho do varão lá da minha cozinha, né, da janela da minha cozinha. Cada coração desse fica em média até aqui, ó, até nessa carreirinha toda aberta que a gente faz de espaço pra começar o próximo motivo. Fica com aproximadamente 20 centímetros, 21 centímetros, vai depender também da tensão do seu ponto. Então, você tem que ver isso e ir fazendo a quantidade, né, que você quer aí de um metro e meio, de um metro, dois metros. Então, pra eu alcançar o tamanho que eu preciso, eu vou ter que fazer oito motivos desse aqui, que vai dar aproximadamente aí um metro e sessenta, acredita que vai passar um pouco de um metro e sessenta, mas não tem problema, que daí não fica tão esticado também, né? E lembrando que esse barbante, ele é 85% algodão, 15% outras fibras e ele tende a encolher um pouco depois que a gente lava. E outro detalhe também, essa parte aqui, onde vai ficar pendurada, ela vai ceder também um pouco, tá? Então, não tem necessidade de fazer tão grande isso aqui. Eu acho que esse tamanho aqui, pra mim, pelo menos tá ótimo e é o que eu vou passar pra vocês, é essa medida aqui. E a quantidade daí, na largura, vocês têm que fazer aí de acordo com a necessidade de vocês, tá bom? Vai fazendo, faz o primeiro motivo, mede, né? Aí, vocês já vão ter uma base de quantos motivos você precisa pra alcançar o tamanho desejado, ok? E assim vai ser com a cortina também, mas daí a cortina já é outra história e vai ser no próximo vídeo. Agora sim, vamos pra aula. Eu vou começar aqui fazendo a laçadinha inicial. E vamos fazer, gente, ó, 67 correntinhas, tá? Eu já tô falando as 67 completas, porque são 63 mais 4 pra virar. Então, vamos fazer aí as 67, eu vou fazer aqui e eu volto com vocês pra gente começar a fazer a primeira carreira do nosso bandouro, tá bom? Então, façam 67 correntinhas. Prontinho, fiz aqui, ó, 67 correntinhas. Agora, a gente vai laçar o nosso fio e vai vir, deixa eu vir mais aqui pro meio da câmera. Vai contar uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. Próxima correntinha, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Quatro pontos altos, ó, contando com as correntinhas aqui que a gente virou, tá? Quatro. Agora, duas correntinhas e vamos pular duas de base. Vamos vir na próxima e fazer mais um ponto alto. Vamos fazer aqui, ó, um bloquinho com quatro pontos altos separado por duas correntinhas. Agora, nós vamos fazer bloquinhos de pontos altos. Olha só, duas correntinhas, sempre duas correntinhas pulando duas de base. Uma, duas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, fiquei com o meu modelinho aqui. E sempre que eu achar necessário, eu trago aqui pra mostrar pra vocês, ó. Nós vamos fazer, depois do bloquinho aqui, de quatro pontos altos, nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze bloquinhos separados por duas correntinhas e um ponto alto pulando duas correntinhas aqui de base, ó. Tá? Então, façam aí os treze e eu volto pra gente concluir essa parte aqui. Fiz, então, ó, os treze bloquinhos depois desse segundo bloquinho aqui fechado, tá? Agora, nós vamos fazer todos os pontos altos. Contando com este aqui, ó, que a gente fechou o bloquinho, nós vamos ficar com dezesseis, tá bom? Então, vamos lá. Prontinho, fiz aqui, ó, dezesseis pontos altos, tá? Se você fez aí as sessenta e sete correntinhas, virou na quinta, vai bater certinho, ó. Na última correntinha, eu fiz o último ponto alto. Agora, vamos dar sequência aqui. Vamos fazer três correntinhas pra subir, vamos virar o nosso trabalho. E vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. Vamos ficar novamente com dezesseis pontos altos. Então, sempre que chegar aqui pra virar três correntinhas, tá? Se você quiser fazer quatro também, não tem problema, mas três já é o suficiente. Vamos fazer, então, dezesseis pontos altos, um pra cada ponto de base, tá? Eu vou fazer os meus aqui e eu já volto com vocês pra gente dar início aqui novamente nos nossos bloquinhos. Fiz aqui, ó, um ponto alto pra cada ponto de base e fiquei aqui, então, com os dezesseis. Duas correntinhas e vamos dar início aqui aos bloquinhos vazados. Eu vou tá orientando vocês a sempre contar esses bloquinhos aqui, ó, tá? A quantidade certa pra bater certinho aí o desenho do nosso coração. Então, aqui agora nós vamos fazer quatorze bloquinhos. Na primeira carreira nós fizemos treze. Agora, nós vamos fazer quatorze bloquinhos. E vocês vão sempre contando. Quando fizer os quatorze, aí eu volto com vocês. Lembrando que quatorze vai dar em cima desse aqui, ó. Tá? Eu vou finalizar aqui pra ficar melhor explicado. Deixa eu só soltar mais o meu fio aqui. E vou finalizar a carreira completa. Pra contar junto com vocês, pra ficar melhor. Porque eu tenho medo que alguém não entenda, né? Olha só. Quase chegando aqui no final. Faltam três bloquinhos. Sempre duas correntinhas, tá, gente? Sempre. Esses bloquinhos sempre duas correntinhas. E um ponto alto. Ó, cheguei aqui. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto no primeiro do bloquinho. Duas correntinhas. Vou pular dois de base. E vou vir aqui. E vou fazer mais um ponto alto. Então, sempre que a gente for fazer esses bloquinhos vazados. Vai ser duas correntinhas. E se tiver bloquinho cheio embaixo, na carreira anterior, vocês vão pular dois. Tá? Agora, aqui nesse espacinho, nós vamos fazer dois pontos altos. E um aqui, ó, no primeiro ponto alto anterior. E vamos ficar com o bloquinho, ó, de quatro pontos altos. Tá? Duas correntinhas. Passa o fio e vem aqui, ó. Na primeira correntinha. E faz um bloquinho vazado. Tá? Agora, vai começar a ter uma mudança. E eu vou seguir aqui sem dar pausa pra tentar ficar o melhor explicado. Nós vamos subir três correntinhas daqui mesmo. Uma, duas, três. Vamos virar o nosso trabalho. São carreiras de ida e volta. Vamos fazer três pontos altos. Com as correntinhas que a gente subiu, nós vamos ficar com quatro. Dois e três. Com as correntinhas, como eu disse, quatro, né? Dá uma puxadinha. Faz três correntinhas de separação. E no mesmo espacinho, mais quatro pontos altos. Nós vamos fazer um leque de quatro pontos altos separados por três correntinhas e mais quatro pontos altos. Sempre vai ser essa repetição aqui. Tá? Esses leques sempre vão ser quatro pontos altos, três correntinhas, quatro pontos altos. Duas correntinhas de separação. Vem aqui, ó, nesse pontinho do bloquinho anterior e faz um ponto alto. Agora, vamos fazer duas correntinhas. Vamos virar aqui e vamos fazer um ponto alto. Nós vamos trabalhar três bloquinhos. Olha só. Já vamos começar aqui a dar início ao coração. Olha só. A gente está... Eu vou sempre trazer esse modelo aqui, que eu acho que vai ajudar vocês, né? Nós estamos nessa carreira aqui, ó. Certo? Então, nós fizemos três espacinhos, ó. Fizemos o leque e três espacinhos. Agora, nós vamos fazer sete pontos altos. Esse aqui já conta como o primeiro. Tá bom? Então, nós vamos fechar aqui, ó. Dois bloquinhos. Então, esse é o primeiro ponto alto dos sete, ó. Um. Dentro do quadradinho, coloca dois. Já vamos ficar, então, com três. Em cima do ponto alto, nós vamos fazer o quarto. Dentro do quadradinho, mais dois. Já temos seis pontos altos. Sempre que a gente for fechar dois quadradinhos, vai ser sete pontos altos. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E seguimos agora fazendo duas correntinhas e ponto alto em cima de ponto alto, ó. Nesta carreira aqui, nós vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez espacinhos, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus dez quadradinhos e volto pra gente começar a fazer a abertura por onde vai passar o varão da cortina. Fiz os dez bloquinhos. Depois aqui dos bloquinhos fechados. Deu dez. Então, sempre vocês vão contando aqui que vai dar certinho. Agora, nós vamos fazer quatro pontos altos. Esse aqui já é o primeiro, né? Que eu fechei aqui o último bloquinho. E nós vamos fazer mais três aqui. Vamos ficar com quatro pontos altos. Certo? Fez os quatro pontos altos, faça oito correntinhas. Mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vamos pular oito pontos aqui de base, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No nono ponto, nós vamos fazer um ponto alto. É muito simples, ó. E vamos fechar aqui com mais três pontos altos. Então, a gente vai ficar com quatro pontos altos de um lado, quatro pontos altos do outro. E uma correntinha com oito pontos. O que nos vai dar um total, se vocês somar aí, vai dar dezesseis. Certo? Que é os dezesseis que a gente fez aqui na carreira anterior. Quatro aqui, quatro aqui. E a correntinha de oito pontos. Faça três correntinhas. Vira o trabalho. E agora, nós vamos preencher com dezesseis pontos altos. Vamos lá, então. Vamos fazer os quatro aqui. Essa parte aqui do começo sempre vai ser fechadinha. Então, sempre vai ter os quatro pontos altos. E agora, nós vamos colocar aqui um ponto alto pra cada correntinha. Pra gente ficar, então, aqui com oito pontos altos. Já que a gente fez oito correntinhas. Então, vamos lá. Um pra cada correntinha. Eu vou fazer tudo juntinho aqui com vocês. Pra vocês verem que no final vamos ficar com dezesseis pontos altos. Como eu já expliquei, né? Olha só. Eu vou contar aqui pra conferir também. Vocês contem. Pra sempre ficar certinho o trabalho, ó. Agora aqui, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já fiz os oito pra cada correntinha. Um pra cada correntinha. Agora, eu faço novamente aqui os quatro pontos altos. Um pra cada de base. E ficamos com dezesseis. Vamos contar pra gente ver. Mas não precisa estar contando toda hora. Tá? É mais pra conferir. Porque se você fizer as oito correntinhas, vai dar certo. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Tá bom? Agora, duas correntinhas. E um ponto alto em cima do ponto alto. Vamos fazer novamente bloquinhos. Agora, nós vamos fazer bloquinhos até aqui. Certo? Porque esse aqui eu vou voltar pra gente fechar junto. Então, nós vamos fazer, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bloquinhos. Tá? Faça os nove. E eu volto pra gente fazer esse finalzinho aqui da carreira juntos. Prontinho. Fiz aqui os nove bloquinhos. Agora, eu vou pegar aqui o gráfico pra vocês verem aqui, ó. Vou pegar a agulha. Nós estamos nesta carreira aqui. Nós fizemos aqui dois bloquinhos fechados. Agora, nós vamos fazer quatro. Pra fechar quatro bloquinhos, nós vamos fazer treze pontos altos. Tá marcado aqui, ó. Certo? Então, vamos fechar aqui com treze pontos altos. Nós vamos fechar um bloquinho antes e um depois desses aqui. Desses dois. Então, esse aqui já conta como o primeiro ponto alto. Vou fazer certinho aqui com vocês, ó. Dois, três. Sempre dentro do quadradinho é dois pontos altos, tá? Os quadradinhos que a gente separou com duas correntinhas, ó. Então, já temos quatro pontos altos. E agora, vamos fazer um pra cada de base. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos fechar agora o próximo quadradinho. Onze. Doze. E... Treze. Estamos dando início aqui ao nosso motivo de coração. Duas correntinhas. Vem em cima desse aqui. Ponto de base. Faz um ponto alto. Duas correntinhas. Vem aqui, ó. No primeiro ponto do leque. Um ponto alto. Duas correntinhas. Diretamente dentro do leque. E quatro pontos altos. Como eu disse, o leque sempre vai ser quatro pontos altos separado por três correntinhas. Então, vamos fazer aqui. Quatro pontos altos. Já fiz três. Quatro. As três correntinhas de separação. Laço o fio e mais quatro pontos altos. Vocês podem, ó. Ir ajeitando aqui pros pontos ficarem bem certinho. Não ficarem remontados, tá? Fiz um ponto. Dois. Três. 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 E quatro. Ok? Vamos virar o trabalho. Dá uma alongadinha aqui. Vira o trabalho. E vamos caminhar com ponto baixíssimo pra dentro do leque, ó. Fazendo ponto baixíssimo em cada pontinho de base. Cheguei dentro do leque. Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. E repetir o leque. Então, sempre que a gente chegar aqui no final, a gente vai caminhar com ponto baixíssimo pra fazer o próximo leque. Tá? Aí, eu não preciso toda hora tá repetindo essa parte. Caminha com ponto baixíssimo, sobe três correntinhas e faz aqui mais três pontos altos. Com as três correntinhas, vamos ficar com quatro. Ajeita, faz três de separação. Laça o fio e termina o leque. Com quatro pontos altos. Duas correntinhas. Vem aqui, ó. Em cima desse pontinho aqui do leque e faz um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo ponto alto de base, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo, um ponto alto. Olha só. Olha só. Ficamos com três bloquinhos. Se vocês repararem também, a gente sempre vai ficar com três bloquinhos antes de começar a fechar o motivo do coração. Olha só. Isso também conta pra ajudar, né? Ó. Sempre tem três bloquinhos, tá vendo? Olha só. Três. E quando a gente for fechar a segunda parte pra formar o coração de fato, também vai ser três. Isso também serve aí de orientação. Tanto contar aqui, né? Os quadradinhos, quanto contar aqui. Ó. Sempre três. Pra fazer o motivo. Então, fizemos aqui os três. Agora, nós vamos precisar de dezenove pontos altos. Novamente, eu vou pegar o gráfico aqui pra vocês. Ó. Nós estamos nessa carreira aqui, ó. A terceira carreira do motivo do coração. Tá? Eu marquei aqui, ó. Dezenove. Nós vamos fechar seis quadradinhos. Que é o primeiro aqui que está aberto, os quatro da carreira anterior e mais um. Vai dar dezenove pontos altos certinho aqui na terceira carreira. Tá? Então, vamos fazer aqui dezenove pontos altos. Já temos o primeiro. Sempre que fechar o quadradinho, já serve como o primeiro ponto alto. Agora, nós vamos fazer dezenove. Dois. Sempre dois dentro do quadradinho, tá? Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Dezesseis. 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 Dezoito. Dezenove. Certinho, ó. Duas correntinhas. E vamos seguir fazendo os nossos bloquinhos até chegarmos aqui. Chegou aqui, dezesseis pontos altos. Tá? A gente sempre vai ficar com duas carreirinhas fechadas. Aí, na volta que a gente faz o espacinho. Então, eu vou fazer essa carreira todinha aqui. E volto, tá? Pra gente fazer novamente aqui as oito correntinhas. E eu explicar mais uma vez. Então, você vai fazer agora, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos. E dezesseis pontos altos. E daí, chegando aqui, já faz os três pra virar. E eu volto já com vocês. Prontinho, ó. Fiz aqui, então, oito bloquinhos. Dezesseis pontos altos. E já fiz aqui as três correntinhas. Vamos virar o trabalho. E vamos continuar aqui a nossa quarta carreira do motivo, tá? Não tô contando essas duas aqui. Tô contando a partir de onde a gente começou a fazer o coração. Então, ó, primeira, segunda, terceira. Agora, nós vamos começar a quarta carreira do motivo, ó. Três correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Ficamos aqui com quatro pontos altos. Oito correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pula oito pontos de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No nono ponto, um ponto alto. Se vocês prestar bem atenção, vocês vão ver que é só repetição. Quando nós voltarmos na próxima carreira, nessas oito correntinhas, nós vamos colocar oito pontos altos. E aqui, ó, sempre vai ficar quatro pontos altos e quatro pontos altos aqui. Quatro aqui, quatro aqui. E as correntinhas separando aqui, né? Pra fazer o nosso espacinho aqui. Duas correntinhas, bem no próximo. Um bloquinho. Duas correntinhas. No próximo, mais um bloquinho. Duas correntinhas. Nós vamos fazer oito bloquinhos aqui novamente, tá? Eu já fiz quatro. Eu vou fazer aqui os oito bloquinhos. E quando chegar aqui, ó, eu volto, tá? Porque daí a gente vai trabalhar a partir daqui desse bloquinho fechado. Tá bom? Então, faça aí oito bloquinhos vazados. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Fiz, então, os oito bloquinhos. Agora, nós vamos fazer esta parte aqui, ó. Eu vou mostrar aqui no gráfico. Eu acho que é melhor que eu ficar pegando a parte pronta, ó. Nós estamos aqui. Deixa eu tirar a agulha aqui pra explicar pra vocês, ó. Nós estamos nessa carreira aqui, ó. Como vocês podem ver, a gente fez a parte vazada, descemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos. Agora, nós vamos fazer sete pontos altos, ó. Tá marcadinho aqui, ó. Espero que vocês tenham... Deixa eu aproximar mais aqui. Deixa eu aproximar mais aqui. Ó, nós estamos aqui. Coloquei até uma reguinha aqui, ó. Quarta carreira do coração. Vamos fazer sete pontos altos e três bloquinhos vazados. Olha. E depois, mais sete pontos altos. Vamos lá, então. Já temos o primeiro. O segundo. O terceiro. Ponto alto, tá, gente? O quarto. O quinto. O sexto. E o sétimo. Duas correntinhas. Pula dois de base. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. Pula dois de base. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. Pula dois de base. No próximo, um ponto alto. Vamos ficar com três bloquinhos. E, novamente, sete pontos altos, ó. Esse é o primeiro. O segundo. O terceiro. O terceiro. O quarto. Quinto. Sexto. E sétimo. Duas correntinhas. Um ponto alto em cima do ponto alto. De base. Duas correntinhas. Vamos ficar aqui de novo com três bloquinhos, como eu disse. Sempre vai ficar três bloquinhos aqui. Duas correntinhas direto no leque, gente. E faz quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Três correntinhas. Novamente, quatro pontos altos. Então, vocês façam aí, tá? Vire o trabalho. Caminha com ponto baixo dentro do leque. E eu volto com vocês. Finalizei o meu leque. Já caminhei com pontos baixíssimos pra dentro, né? Virei o trabalho. Caminhei aqui com os pontos baixíssimos. Vou subir três correntinhas. E novamente, vou fazer um leque de quatro pontos altos. Lembrando que as três correntinhas que subimos já conta como um ponto alto. Então, a gente coloca aqui, ó, mais três. Faz três correntinhas de separação. Sempre vai ser assim. Três correntinhas de separação e leque de quatro pontos altos. Olha só. Dois. Três. Quatro. Duas correntinhas. Vem no pontinho aqui do leque anterior e faz um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Mais um ponto alto. Ficamos aqui com três bloquinhos. Vamos fazer novamente sete pontos altos. Que vão ser divididos assim. Vamos preencher esse bloquinho. E vamos fazer até aqui. Tá? Aqui temos dois bloquinhos fechados. A gente vai fazer em cima só daqui do primeiro. Esse aqui já vai ser aberto. Eu vou fazer junto aqui com vocês, ó. Já temos aqui o nosso primeiro ponto alto. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Duas correntinhas. Vem aqui no próximo, ó. Pula duas de base. Sempre vai sobrar duas. E faz um ponto alto. Duas correntinhas. Agora, nós vamos fazer aqui quatro bloquinhos. Quatro bloquinhos. E vamos repetir aqui, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Vamos ficar aqui com sete pontos altos. E aqui com oito bloquinhos. Então, deixa eu trazer novamente aqui. Ó. Nós estamos na quinta carreira. Né? Vou colocar mais pra cá, assim. Ó. Fizemos aqui esses quatro bloquinhos. Vamos fazer agora sete pontos altos. Um pra cada um de base. Tá? E depois vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos. Chegou aqui, nós vamos fazer dezesseis pontos altos. Que são... Aqui, ó. Quatro pontos altos aqui em cima. Um pra cada ponto. Oito pontos altos na correntinha. E mais quatro. Então, vamos lá, ó. Sete pontos altos. Não precisa eu fazer tudo aqui, né? Porque senão, esse vídeo vai ficar bem longo. Já está ficando, né? Ó. Já comecei a fazer aqui, né? Vou preencher aqui com ponto alto. Um pra cada um. Tá? Que não vai ter mudança nenhuma. Só quando chegar aqui, vocês façam dezesseis pontos altos pra gente fechar aqui. Como foi feito nesta carreira, olha só. Tá? Então, recapitulando. Sete pontos altos, oito bloquinhos vazado. Dezesseis pontos altos. Já faz as três correntinhas pra virar. Fiz, então, aqui os oito bloquinhos, os dezesseis pontos altos, três correntinhas. Virei o trabalho e vou repetir os dezesseis pontos altos. Um pra cada de base. Vou fazer aqui os meus, tá? Aí, vocês façam aqui nove bloquinhos, tá? Os oito da carreira anterior. Chegou aqui, faz duas correntinhas, pula dois de base e faz mais um ponto alto em cima aqui do quarto ponto alto do bloquinho. Tá bom? Eu vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Gente, eu voltei aqui pra explicar um pouquinho melhor. Acho que eu passei meio rápido, né? A hora que eu falei pra fazer os nove bloquinhos. Ó, eu fiz oito bloquinhos. Agora, nós vamos fazer um bloquinho vazado em cima desses que a gente fechou aqui. Um só. Nós vamos fazer duas correntinhas. Vamos pular dois de base. E vamos vir aqui, ó. E fazer o nosso bloquinho, tá vendo? Agora, novamente, sete pontos altos. Estamos na sexta carreira do motivo, tá? Não contando as duas primeiras ali que a gente começou sem trabalhar o coração. Vamos fazer sete pontos altos. E depois, vai ser mais quatro pontos altos vazados. Olha só. Duas correntinhas. E vamos fazer bloquinhos. Olha só. Novamente, duas correntinhas. Bloquinho. Nós precisamos fazer quatro bloquinhos. Temos três. Duas correntinhas. Pula dois de base. E faz aqui o nosso quarto bloquinho. Novamente, vamos fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntinhas. E vamos fazer aqui mais três bloquinhos vazados. Fizemos o primeiro. O segundo. Duas correntinhas. Já vem direto dentro do leque. E repete quatro pontos altos, três correntinhas e quatro pontos altos, como a gente veio fazendo por todo o leque. Fez o leque de quatro pontos altos separado por três correntinhas, vira o trabalho, caminha com ponto baixíssimo pra dentro do leque. Fazer só mais uma vez aqui, pra que se ficou alguma dúvida, já seja esclarecida. Quatro pontos altos. Três correntinhas, quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. Quando eu falar, vira o trabalho, caminha com ponto baixíssimo, você vai fazer, ó, fez isso? Só vai virar, ajeita o fio e vem com ponto baixíssimo em cada ponto até chegar no meio do leque pra subir o leque novamente, ó. Agora, nós vamos começar a sétima carreira, né? E vamos fazer aqui, chegar exatamente na metade do coração, tá bom? Que é esta carreira aqui, ó. Deixa eu trazer mais pra cá. Ó. Vamos esquecer essas duas aqui, tá? Eu tô contando a sétima carreira do motivo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Nós vamos fazer esta carreira aqui. Então, como vocês podem ver, ó. Nós vamos fazer o leque. E na próxima carreira, daí, já vai ter modificação, que nós vamos começar a fechar o coração. Tá? Então, vamos lá. Vou fazer junto aqui com vocês. Nem que o vídeo fique longo, mas o importante é que fique bem explicado, né? Ó. Leque dentro de leque. Dois, três correntinhas. Quatro pontos altos. Sempre, sempre o leque vai ser quatro pontos altos, três correntinhas. Tá repetitivo? Tá. Mas é que pra não ficar nenhuma dúvida, tá, gente? Agora, duas correntinhas. Vem aqui, ó. No primeiro ponto do leque anterior. E faz um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Ficamos novamente com os três bloquinhos. Sempre estamos ficando com três bloquinhos aqui no motivo, né? Agora, vamos fazer sete pontos altos. A parte que a gente mais fez ponto alto foram os dezenove pontos, né? Que a gente fez no início do motivo. E depois, nós vamos fazer novamente pra fechar o motivo. Vai ser a parte mais longa de pontos altos. E aqui do... Na parte... Nessa parte aqui, né? Ó. Fiz os sete pontos altos. Duas correntinhas. Sempre pulando dois de base. Quando for fazer bloquinho em cima dos pontos altos, sempre duas correntinhas pulando dois de base. Agora, nós vamos fazer quatro bloquinhos novamente. Temos dois bloquinhos, o terceiro e o quarto. Agora, nós vamos fazer sete pontos altos. É o que mais se repete nesse coração. São sete pontos altos. Tem bastante repetição desses sete pontos, ó. Cinco. Seis. Sete. Duas correntinhas. Vem aqui no próximo, pula duas, né? No próximo, um ponto alto. Agora, vamos ver aqui quantos bloquinhos nós vamos... Nós vamos ficar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quando chegar aqui, eu volto mais uma vez pra gente repetir aqui as oito carreiras, ó. As oito correntinhas, tá? Que daí, eu acho que já vai ficar bem, bem certo aí, bem explicado pra vocês essa parte aqui, tá? Então, vou fazer aqui dez bloquinhos, né? E vou... Quando chegar aqui, eu volto. Prontinho, gente. Fiz aqui os dez bloquinhos vazados. Cheguei aqui agora pra gente fazer o nosso espacinho aqui do nosso varão. Então, nós vamos fazer quatro pontos altos, né? Já tinha um aqui, dois, três, quatro, oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pula oito de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No nono, um ponto alto. E vamos repetir aqui quatro pontos altos. Eu acho que essa parte já ficou bem clara, né, gente? Quatro pontos altos. Sobe três correntinhas, vira o trabalho. E novamente, vamos fazer dezesseis pontos altos. Sempre vai ser essa repetição. Então, se vocês prestarem bem atenção, sempre vai ser duas carreiras com dezesseis pontos altos e uma carreira com quatro pontos altos somente nos cantos e oito correntinhas aqui pra ficar esse vazadinho. Tá bom? Então, ó, aqui, ó, duas carreiras fechadas. Na próxima eu fiz quatro pontos altos, oito correntinhas, quatro pontos altos. É só se atentar a isso que não vai ter erro aqui nessa parte. Não tem dificuldade nenhuma. A maior dificuldade, nem é tanta, é na parte dos motivos e aqui dos leques, tá? Que agora vamos ter modificações aqui. Então, façam aí dezesseis pontos altos, tá? Por todo aqui, ó, dentro das correntinhas aqui. Aí, vocês vão fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove quadradinhos. E nós vamos começar a fechar o coração e vamos começar a repetir essa parte aqui, tá? Vamos fazer essa carreira novamente, ó, mas eu vou voltar aqui com vocês, tá? Quando eu fizer aqui os meus nove bloquinhos, vocês viram que na carreira anterior nós fizemos dez. Agora, nós vamos fazer apenas nove. Quando chegar aqui, eu volto pra gente fazer o coração e finalizar essa parte pra gente começar agora a fechar o nosso motivo, tá bom? Fiz, então, os nove bloquinhos vazados aqui, ó. Os dezesseis pontos altos, pegando em cima aqui das correntinhas. Agora, nós vamos fazer aqui sete pontos altos. Vamos fechar esse bloquinho, colocar dois pontos altos dentro. Ó, fiquei com quatro pontos altos, nós precisamos de sete. Então, vou fazer mais três. Sete. Essa carreira aqui é a mesma repetição desta carreira aqui. A sétima carreira do coração sempre vai ser a carreira do meio. A partir da sétima, a gente vai, é como se fosse um espelho, né? A gente vai fazer tudo que a gente fez nas carreiras anteriores, sempre se espelhando nessa aqui. Essa aqui é a sétima, essa é a sexta do coração, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Tá? Então, nós estamos na oitava carreira. A oitava carreira vai ser igual à sexta. A nona carreira vai ser igual à quinta. A décima carreira vai ser igual à quarta. A décima primeira vai ser igual à terceira. A décima segunda vai ser igual à segunda. E a décima terceira vai ser igual à primeira. Então, são treze carreiras pra fazer o coração completo. Tá? Olha só. Vou mostrar aqui mais uma vez. Ó. Pra fazer o coração. Sem contar essas duas aqui do início, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Mas eu vou fazer o coração completo aqui com vocês. Porque vai ter modificações quando a gente chegar aqui. Porque agora a gente não vai mais fazer leques. Tá? Então, eu fiz aqui sete pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Vou pular dois de base e vou fazer um bloquinho. Duas correntinhas. Vou pular um de base e vou fazer um bloquinho. Duas correntinhas. Esse aqui eu vou fazer até o final, tá, gente? E um bloquinho. Duas correntinhas e um bloquinho. Agora, nós vamos fazer novamente sete pontos altos. Que são... Esse aqui é o primeiro. Vamos fazer dois dentro do bloquinho. Vocês já repararam aí que sempre tem dois dentro do bloquinho. Quando a gente vai fechar o bloquinho, né? Ó. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Duas correntinhas. Pula dois de base. Vem no próximo. E faz um ponto alto. Duas correntinhas. Pula dois de base. E sempre aqui, ó. No final do motivo vai ficar três bloquinhos. Duas correntinhas. E mais um bloquinho. Já temos três. Agora, nós vamos fazer um bloquinho fechado aqui, ó. Com quatro pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. E quatro. Não vamos mais fazer leque agora. Porque nós vamos começar a subir. Pra fazer esta parte aqui. Tá? Mas eu vou fazer sempre aqui junto com vocês. Duas correntinhas. Agora, dentro do leque, somente quatro pontos altos. Quando você olha, parece meio complicado. Mas é muito, muito simples pra fazer. Ó. Fiz os quatro pontos altos. Viro o trabalho. E vou caminhar novamente. Sempre a gente vai tá caminhando com pontos baixíssimos pra dentro do espaço. Seja do leque. Ou seja aqui, ó. Do quadradinho, tá? Então, sempre que chegar aqui, quando for leque, a gente vai caminhar com pontos baixíssimos dentro do leque. E aqui, nós vamos caminhar até o último ponto aqui do nosso bloquinho anterior. Vamos subir três correntinhas. E vamos fazer um bloquinho aqui dentro, ó. Com as três correntinhas, nós já ficamos com um ponto alto. E vamos colocar dois dentro do espacinho. E um aqui. Fazendo o nosso bloquinho. Duas correntinhas. Vem aqui, ó. No primeiro ponto dos quatro anteriores. E faz um ponto alto. Agora, aqui. Nós vamos fazer um bloquinho fechado também. Com quatro pontos altos. O primeiro ponto alto sempre vai tá aqui, ó. Dois dentro do espaço. E mais um. Aqui em cima. Ficamos assim. Novamente. Agora, nós vamos fazer a nossa nona carreira. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Três bloquinhos. Deixa eu pegar aqui. A nona carreira. Que é esta aqui. Olha só. Vamos fazer os três bloquinhos, sete pontos altos, quatro espacinhos, sete pontos altos. Mas eu vou fazer junto aqui com vocês. Tá bom? Também vou deixar mais pra cá. Serve até pra eu me... Ir me orientando aqui. Ó. Uma. Duas correntinhas. Vamos fazer um bloquinho. Duas correntinhas. Um bloquinho. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Pula dois de base. E faz um bloquinho. Agora, vamos fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntinhas. E vamos fazer quatro bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntinhas. Mais um bloquinho. Duas correntinhas. Pula dois de base. Mais um bloquinho. Novamente, vamos fazer sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Agora, vamos fazer duas correntinhas e seguir fazendo os nossos bloquinhos. Então, estamos assim, ó. Esta carreira aqui é esta carreira aqui. Tá? Ó. Então, agora, nós vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos vazados. Chegou aqui, dezesseis pontos altos. Faz as três correntinhas, vira, faz quatro pontos altos, oito correntinhas, vai ser esse espacinho, e quatro pontos altos. Tá? E eu já volto aqui com vocês. Olha só, gente. Finalizei a carreira anterior. Fiz os dezesseis pontos altos, subi três correntinhas, virei o trabalho, fiz quatro pontos altos, oito correntinhas, quatro pontos altos. E vou descer aqui fazendo os quadradinhos. A gente vai fazer a mesma quantidade da carreira anterior, que é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Depois, vamos fazer aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto, tá? Então, vocês façam aí, oito quadradinhos, sete pontos altos, e eu já volto com vocês. Fiz aqui, então, a sequência de quadradinhos, oito quadradinhos, sete pontos altos. Aqui, nós ficamos com os sete pontos altos em cima dos sete de base, exatamente como aqui, ó, tá? Agora, nós vamos fazer três quadradinhos. Duas correntinhas sempre, e um ponto alto no ponto de base. Duas correntinhas, desculpa, gente. Duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Agora, vamos fazer, novamente, sete pontos altos. Já começando por esse quadradinho aqui. Dois pontos, três, quatro, cinco, seis. Dois, sete. Duas correntinhas, pula dois de base, e faz um quadradinho. Vamos fazer os três quadradinhos aqui do final do coração, do motivo. Duas correntinhas, e um ponto alto. Agora, aqui, nós vamos fazer um bloquinho com quatro pontos altos. Já temos o primeiro aqui em cima do ponto alto, dois dentro do espacinho, e um aqui, ó, no primeiro ponto alto do quadradinho anterior. Duas correntinhas, e vamos fazer, novamente, um bloquinho aqui de quatro pontos altos. Agora, chegando aqui, é aquela explicação que eu já falei, né? Vira o trabalho, e caminha com ponto baixíssimo até aqui, ó, até esse primeiro ponto alto aqui. E, novamente, eu vou fazer aqui com vocês, ó. Aí, sobe três correntinhas. Dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Tá? Duas correntinhas, um ponto alto, pulando dois aqui de base, e faz, novamente, o nosso bloquinho de quatro pontos altos. Duas correntinhas, e vamos fazer três espacinhos de bloquinhos. Sempre duas correntinhas, pulando dois de base, e faz um ponto alto. Olha só, como que nós estamos ficando. Agora, nós vamos fazer dezenove pontos altos, que é esta carreira aqui. Tá? É a nossa décima primeira carreira. Tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos começar, ó. Já temos o primeiro ponto alto. Vamos fazer dezenove, vai finalizar certinho aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui os dezenove pontos altos. Se vocês contarem aí, vocês fizeram bem certinho. Vai bater bem aqui, ó. Nesse último ponto aqui, desses sete fechadinho. Tá? Aí, repete aqui oito espacinhos, né? Oito quadradinhos. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Chegou aqui dezesseis pontos altos, né? Pra fazer aqui em cima das oito correntinhas. Quatro pontos altos, oito em cima das correntinhas. E quatro pontos altos, já faz as três correntinhas pra virar. Pra gente começar a fazer a décima segunda carreira. Finalizei e voltei aqui, né? Pra dar mais uma passada. Fiz aqui os dezenove pontos altos. Bateu certinho. Oito bloquinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dezesseis pontos altos. Já fiz as três correntinhas. Vira o trabalho e volta fazendo dezesseis pontos altos. Um pra cada um de base. E aqui, nós vamos fazer agora nove pontos altos. Vamos fazer esses oito, né? Um em cima de cada um. E mais um aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra finalizar essa parte aqui, tá bom? Fiz, então, oito bloquinhos vazados. Mas, nós precisamos de nove. Então, duas correntinhas, pula dois de base. E vamos fazer mais um aqui, ó. Agora, nós vamos fazer treze pontos altos. Tá bom? Façam aí o de vocês e vai sobrar aqui, ó. No final, vai sobrar três pontinhos que a gente vai tá fazendo um bloquinho vazado em cima deles. Então, vai dar, fazer treze, né? Que vai terminar aqui, ó. E vai sobrar três pontinhos. Façam aí, que eu vou fazer o meu aqui e já volto. Fiz aqui os treze bloquinhos, exatamente como aqui, ó. Na segunda carreira do nosso motivo. Treze bloquinhos. Duas correntinhas. Pula dois de base. Como eu falei, iam sobrar certinho aqui, ó. Três pontos altos, né? A gente pula dois e faz um ponto alto em cima do ponto de base. E vamos fazer novamente três bloquinhos. Dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto em cima do ponto do bloquinho de baixo. Duas correntinhas. Ponto alto aqui em cima do ponto do bloquinho anterior. Dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto em cima do ponto alto. Vira o trabalho. Olha só, chegamos aqui no final. Caminha com ponto baixíssimo aqui dentro. Eu vou fazer aqui junto com vocês, pra gente dar sequência. Já tá finalizando, gente, o nosso primeiro motivo. Depois vai ser só repetição, mas eu vou explicar tudo aqui pra vocês, tá? Caminhei com ponto baixíssimo. Faço dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto aqui. Um bloquinho de quatro pontos altos. Duas correntinhas. Vem em cima do ponto alto aqui do bloquinho anterior. E faço um ponto alto. Dois pontos altos dentro do espacinho. Vocês vão vendo, ó, que vai formando um desenho aqui, ó. Como se fosse o leque da primeira parte do coração. Olha só. Duas correntinhas. E um espacinho. Duas correntinhas. Um espacinho. Vamos ficar novamente com três espacinhos. Duas correntinhas. Pula dois de base. Agora nós vamos fazer sete pontos altos. Que é exatamente a primeira carreira aqui. Do nosso coraçãozinho. Olha só. Então, não tem necessidade de eu fazer tudo aqui com vocês, né? Ó. Faz sete pontos altos. Um bloquinho aqui. Vai sobrar, né? Três pontos altos aqui, ó. Então, faça. Conta certinho. Só contar. Sete pontos altos. Duas correntinhas. E um espacinho. E você vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez espacinhos aqui. Assim como nós ficamos aqui, ó. Na primeira carreira do nosso coração. Tá? Fez os dez espacinhos. Quatro pontos altos. Oito correntinhas. Quatro pontos altos. Exatamente como nós estamos fazendo desde o começo. Tá? Então, eu vou fazer toda essa carreira aqui. Fazer as três correntinhas. Virar. Fechar as correntinhas aqui. Fazer os dezesseis pontos altos. E já volto com vocês pra gente fazer a última carreira aqui do nosso motivo. Tá bom? Finalizei, então, a última carreira aqui do nosso motivo. E fechou, então, o coração. Olha só. Fica assim, ó. Que lindo que fica. E aqui, fiz as oito correntinhas, né? Quatro pontos altos. Oito correntinhas. Quatro pontos altos. Só que eu errei aqui, gente. Eu já desmanchava. Eu tive cinco pontos altos. Então, eu pulei apenas sete e não oito. Ó. E quatro pontos altos. Agora, nós vamos fazer uma carreira que vai ser o espaço entre um motivo e outro, tá? Vamos fazer aqui, ó. Apenas bloquinhos. Deixa eu mostrar aqui no meu modelinho que já está feito. Nós finalizamos essa carreira aqui. Deixa eu trazer bem pertinho pra vocês verem. Ó. Nós finalizamos aqui, ó. Né? Fizemos aqui tudo. Agora, nós vamos voltar fazendo esta carreira aqui. Certo? Vai ser somente bloquinhos vazados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze bloquinhos. Tá? Então, eu estou assim, ó. Eu vou fazer três correntinhas. Virar o meu trabalho. Fazer aqui, ó. Os dezesseis pontos altos. Aí, eu vou fazer quatorze bloquinhos, então. E volto com vocês pra gente fazer esse final aqui. Fiz, então, aqui, ó. Os quatorze bloquinhos. Tá bem certinho, gente. Eu peço desculpa pra vocês dessa sombra que tá aparecendo aí. É do tripé, tá? Eu precisei acender a luz. Pra ficar melhor assim. Pra visualizar melhor pra vocês. No caso, né? Visualizar melhor. Então, tá fazendo essa sombra aí. Me perdoe, mas não tem muito o que eu fazer. Voltando, então, aqui. Quatorze espacinhos, bloquinhos de quadradinhos. Tá? Fiz o décimo quarto. Ou quatorze, como vocês preferirem. Vou fazer um bloquinho fechado. Com quatro pontos altos. Né? Já tínhamos aqui o primeiro. Dois dentro do espacinho. E um no bloquinho anterior. Duas correntinhas. Um quadradinho. E vou fechar esse espacinho aqui também. Com dois pontos altos dentro dele. E um aqui. E assim ficou o nosso motivo. Agora, a partir daqui, é somente repetição. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui pra vocês. Nós começamos aqui com duas carreiras. Antes do motivo de coração. Certo? Agora, vai ter apenas uma de intervalo. Tá? Na próxima carreira, nós já vamos dar início ao nosso segundo motivo. Nós vamos fazer assim. Vira o trabalho. Como sempre, nós estávamos fazendo. E vamos caminhar aqui pra dentro do espaço. Agora, não vamos caminhar em cima desse ponto. Vai ser dentro do espacinho mesmo. Nós vamos começar a fazer os leques novamente. Olha só. Sobe três correntinhas. E faz quatro pontos altos. Eu já vou pegar ali o meu modelinho que tá pronto. Pra mostrar pra vocês como que vai... Que a gente vai fazer. Ó. Quatro pontos altos. Duas correntinhas. E mais quatro pontos altos. Nós vamos começar a repetir isso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aproximar bem aqui pra vocês. Olha só. Nós vamos começar a repetir esta carreira aqui. Certo? Ó. Aqui já é os sete pontos altos. Que é a primeira carreira do nosso motivo. A segunda, a terceira, sempre com os leques. Quando chegar na sétima carreira, ó. Ainda fazemos o leque da oitava carreira em diante. A gente já começa a fazer somente bloquinhos de quatro pontos altos. Que vai fazer este desenho aqui, ó. Esta aqui é a nossa oitava carreira do coração. Tá? Então, ó. Aqui eu já até comecei a fazer o leque, né? Fiz quatro pontos altos. Três correntinhas. Quatro pontos altos. Duas correntinhas de separação. E vem aqui. E vamos fazer três bloquinhos, três espacinhos, né? Bloquinhos vazados, que eu tô falando pra vocês. E como eu disse, sempre vai ficar três bloquinhos aqui no final, ó. Tanto na carreira que a gente começa, né? Quanto na carreira que a gente fecha o coração. Sempre teve três bloquinhos, ó. Aqui embaixo. Se vocês prestarem bem atenção, vocês já devem ter prestado atenção, lógico. E aqui, segue fazendo do mesmo jeito. Sempre duas carreiras com dezesseis pontos altos. E uma carreira com quatro pontos altos. Oito correntinhas, quatro pontos altos. Eu acredito que eu tenha explicado bem, repetido muitas vezes, ó. Aqui já vamos começar o nosso motivo. Olha só. Com sete pontos altos, que foi exatamente como a gente começou aqui. Ou como a gente finalizou aqui, ó. É só vocês irem repetindo, fazendo os leques, ó. A gente vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete leques, tá? E aqui a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos de quatro pontos altos. Deu bem certinho. E vai trabalhando aqui. Deixa eu mostrar aqui o outro pra vocês. Olha só. Aqui eu já fiz dois, né? Dois motivos, ó. Como que fica lindo. Olha como que tá aqui a parte de cima. Quando vocês atingirem o tamanho desejado, vai finalizar assim, né? Olha só. Vocês não precisam fazer aqui as correntinhas. Vocês podem passar direto e fazendo dezesseis pontos altos. Não tem problema de aqui ficar com três carreiras de dezesseis pontos altos. E aqui no começo com duas. Isso não vai interferir em nada. É só pra não ficar essas correntinhas, né? Tipo, soltas aqui. Pode fechar com dezesseis pontos altos. Depois a gente vai passar o varão assim, ó. E não vai interferir em nada no nosso trabalho, tá? E pode finalizar aqui também, ó. Com apenas uma carreira. Porque a gente começou com duas aqui. Mas é pra dar certinho aqui o nosso motivo. Olha só. E eu espero muito, gente, que vocês tenham compreendido. Peço desculpas se eu fui muito repetitiva, tá? Mas eu também tenho que pensar nas pessoas que estão iniciando. Eu já estive nesse lugar, né? E ainda tem muita coisa que eu não sei, que eu aprendo através das videoaulas. Então, quem já é mais experiente aí, né? Que achou que eu fui muito repetitiva. Eu peço desculpas. Mas eu quero que... Pensar em todo mundo que queira fazer esse trabalho. Tá bom? Então, foi isso. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Espero que vocês façam. E o próximo vídeo vai ser a nossa cortina. Vou passar aí uma explicação também bem boa, tá? Então, aguardem aí. Quem não é inscrito, se inscreva. Deixa o like. Deixa o seu comentário. E compartilha o vídeo, se vocês puderem. Um beijo. E até o próximo vídeo, então. Tchau. Tchau.